Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje galera Eu vou fazer uma série, que me deram para ter feito faz tempo Mas eu acabo não fazendo, e eu acho que isso é importante para quem está começando no YouTube Sempre é bom fazer essa tag, que é a tag me conhecendo melhor Porque assim, eu não me expus muito nesse vídeo assim, vocês não conhecem muito de mim Então irei fazer duas tags me conhecendo melhor Porque como é muito, muitas perguntas, então eu vou dividir em duas partes para o vídeo não ficar tão grande, beleza? Esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal Já se inscreve, ativa o sininho e tamo junto A primeira pergunta, é o meu nome completo Que obviamente é o nome do canal O meu completo é Alves Janetti Janetti vem do italiano Onde mora? O interior de São Paulo O pessoal de São Paulo A terceira pergunta, é o estado civil Estou solteiro ainda, por enquanto Tem filho? Não Comida favorita Galera, minha comida favorita É o macarrão Pode pôr qualquer comida Pode pôr qualquer comida Mas macarrão Isso Macarrão para mim é É a minha comida favorita Eu como a dessa é macarrão Que delícia Então é macarrão para mim, eu como Uma maravilha Comida que menos gosto Cara, uma comida assim que eu não gostei muito Eu já fui comer o meu primo Comida japonesa Não é ruim Mas assim, eu não tenho o hábito de comer comida japonesa Comer essas coisas Bebida favorita Assim Bebida favorita Caramba, e agora Eu estou na dúvida se é Se é Heineken Ou Como eu parei de beber Eu acho que seria Bom Minha favorita ainda é Heineken Ou quem menos gosta de si mesmo Cara, isso daí é uma pergunta meio difícil Porque Se você avaliar os outros É uma coisa É complicado Quem menos gosta de mim mesmo Dois mil anos depois Eu sei que eu mesmo gosto de mim Seria Falta de atenção eu acho Se as pessoas falam eu não Estou meio desligado das coisas Então eu acho que isso é uma coisa que eu mesmo gosto de mim Eu Eu Já tento assim Por mais que eu queira fazer a coisa bem Fazer a coisa certa Tem hora que eu fico meio Desligado do mundo Sabe Eu Estou no mundo da nuvem Tudo das coisas É É É É É É É É É Uma pessoa Sem Que você tem uma beida com ninguém A pessoa Tranquilo É A pessoa tranquila Que conversa com todo mundo Não tem preconceito de nada Assim Preconceito assim Existe preconceito barato esse preconceito dia a dia, sabe, ah, pessoa racista, pessoa, tipo, preconceito, né, não sou uma pessoa preconceituosa, só sou sonho. Cara, toda criança, assim, quando você é criança, você quer ser ou jogador de futebol, ou doutor, o meu sonho, o meu sonho, o mínimo do meu sonho é pelo menos ter uma família, ter uma boa renda, ter um bom capital, só pelo menos conseguir tocar a vida entre eles, o meu sonho, pelo menos se manter na vida e ter uma família, só que é sonho de qualquer pessoa. Qual o seu pior defeito? É só o que eu falei aí, meu pior defeito é não ter uma memória boa, tipo assim, você fala uma coisa hoje e aí daqui uma semana eu já esqueço, eu não consegui lembrar, eu não esqueço, eu realmente sou muito esquecido, porque às vezes, assim, eu não presto atenção nas coisas e acabo esquecendo mesmo. Então esse é o meu pior defeito, eu não tenho uma memória tão boa. O que é mais importante na pessoa? Esse daí é um tipo de pergunta, assim, que se faz mais em relacionamento, que é o que atrai mais em uma pessoa. Cara, para mim, o que me atrai mais em uma pessoa seria... sinceridade, uma pessoa de atitude e uma pessoa de caráter, assim, sinceridade, caráter e atitude. Então tem coisas assim que eu admiro muito em uma pessoa. Ela assume os erros, ela sabe o que está fazendo de errado e, né, assim, está difícil, entendeu? É um tipo de coisa, seja a pessoa que reconhece o seu erro. Não é uma pessoa que faz o erro e esconde, entendeu? Ou se esconde nas coisas dos outros. Ou não fala nada ou se esconde até dos outros, os outros e outra pessoa, sabe? Não consegue assumir, só passa a função. Eu acho isso daí covardia. Eu acho. Mas o mais importante para mim é fazer 6 coisas. Atitude, caráter. E é isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva. Ative o sininho. E compartilhe nas redes sociais, beleza? Tamo junto, galera. Até mais, falou e tchau. Tamo junto.